Amanhã é o dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo, em todo o país. Vamos saber os detalhes, então, com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você! Olá, Natália, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, esse dia D, ele marca o fim da primeira etapa da campanha, que começou lá no dia 4 de abril, com a imunização de idosos e também de profissionais de saúde. A partir de segunda-feira, tem isso, portanto, uma nova etapa, com a vacinação de mais pessoas, que vai até o dia 3 de junho. E o público-alvo dessa etapa é formado por crianças de seis meses a menores que cinco anos de idade, gestantes e puertas, povos indígenas, pessoas com comorbidade, com deficiência, entre outros. O governo federal enviou mais de 80 milhões de doses a estados e municípios e mais de 38 mil salas de vacinação estão disponíveis em todo o Brasil. A meta da campanha é vacinar contra a gripe até 90% desse público-alvo, que no total é formado por cerca de 80 milhões de pessoas. Também está disponível nos postos a vacina contra o sarampo. Nesse caso, a meta do governo é vacinar 95% das crianças. E segundo o Ministério da Saúde, não existe contraindicação em tomar simultaneamente as vacinas da gripe e também contra o sarampo. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações. Vamos vacinar então, né?